Olá! Hoje eu quero conversar com você que está em home office. Vamos falar sobre ergonomia? A primeira coisa que eu quero conversar com você é sobre a sua mesa de trabalho. Escolha uma mesa que tenha a borda arredondada. Evite o uso de mesas com quinas vivas, ou seja, uma quina em ângulo reto. Caso você só tenha disponível uma mesa que possua quina viva, faça uma adaptação. E a sua cadeira? Nunca utilize puffs. Você precisa de uma cadeira com encosto. O encosto deve ter um ângulo um pouquinho maior que 90 graus, ou seja, ele precisa estar levemente inclinado para trás, de uma maneira que fique confortável para você encostar. Observe agora se a sua cadeira é estofada. Se ela não for estofada, você pode fazer uma adaptação. Usar um travesseiro, uma almofada, algo para que ela fique mais macia. Agora que você já escolheu o mobiliário, vamos corrigir a postura. Posicione o seu antebraço em cima da mesa que você está usando para trabalhar e observe qual ângulo que o seu cotovelo forma. Ele precisa ser um ângulo de aproximadamente 90 graus. Você também precisa observar se os seus pés estão bem apoiados no solo. Se eles não tiverem, você vai precisar de um banquinho ou uma caixa de sapato, alguma coisa que sirva de apoio para os pés, que deve ter uma altura ideal para fazer com que a angulação do seu quadril e joelho fiquem em aproximadamente 90 graus. Agora, vamos arrumar a posição do seu computador. Olhando para frente, você precisa observar o texto superior da tela do seu monitor. Não pode ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. Se você estiver utilizando um notebook, coloque-o em cima de um suporte, observando sempre a segurança. E o ideal é que você tenha um mouse e um teclado auxiliar e que você utilize o notebook apenas como monitor. Para conseguir um conforto visual, é preciso que o monitor esteja distante dos seus olhos, entre 45 e 70 centímetros. Não esquece de fazer pausas durante o expediente. É muito importante que essas pausas sejam ativas, ou seja, levanta da cadeira e se movimenta. Depois de fazer os ajustes, como você está se sentindo? Observe se você está se sentindo bem, se está mais confortável. Se a resposta for sim, então ótimo. Se a resposta for não, volta lá no início do vídeo e assiste de novo. Se as dúvidas permanecerem, entre em contato conosco, através do nosso e-mail. Acesse também os nossos materiais e a nossa cartilha sobre a ergonomia. Um abraço!